Está no ar o primeiro reality show de coquetelaria do Brasil. São dez participantes apaixonados por drinks em busca de um grande prêmio. Uma viagem incrível para a Europa para conhecer quatro sedes das principais marcas mundiais. Absolute, Ballantines, Chivas e Bifiter. E aí, prontos para abrir esse bar? O brinde final hoje vai ser dividido em duas partes. A primeira parte já é eliminatória e o bar fecha para um de vocês já nessa primeira parte. Vocês vão ter que fazer coquetéis em homenagem a ninguém mais, ninguém menos do que ela. Ela mesma, poderosa, maravilhosa, Gloria Groover. Que material para homenagear, hein? Gloria, você quer falar um pouquinho sobre a sua personalidade para eles? Dá algumas dicas sobre quem você é para que eles possam criar esses drinks? Eu acredito que eu sou uma pessoa muito irreverente, muito ousada, até um pouquinho cítrica. Para álcool eu sempre fui a pessoa do paladarzinho mais infantil, então difícil de você me ver com uma coisa muito amarga. Porque eu não sou amargo. Hoje é mostrar que eu consegui ler da Gloria e tentar fazer o melhor para ficar em primeiro. E Fábio, você que viaja pelo mundo vendo competições, tem alguma dica para deixar? Muitas vezes uma surpresa não sai se não tem uma ousadia. E também uma nossa maneira de pensar, pelo menos duas vezes antes de escolher um ingrediente. E para essa prova estarão disponíveis toda a família Absolute, B-Feater, Chivas e Ballantines. Mas para escolher as bases, vocês vão sortear com aquelas bolachas que estão ali em cima do balcão. Confiantes? Sim. Então em 3, 2, 1... Vai! Vou fazer algo aqui que represente bem a Gloria, algo irreverente, ousado. É uma sensação incrível, uma mistura de ansiedade com alegria, com expectativa, é indescritível. É um vulcão. Clima de paixão no estúdio do Bar Aberto. Né? Vermelho, paixão. Como a Gloria está vestida toda de vermelho, eu pensei em fazer um drink com frutas vermelhas, não usar água tônica e usar um cítrico, um limão, vamos ver. O que é esse vermelho que mancha bastante? Cereja. E o que é esse pano aqui manchado aqui em cima? É a cereja da minha mão. Ah, ótimo. E você continua trabalhando desorganizada, viu? Do outro lado ali está mais organizado do que aqui. Ela chegou ali com aquele vermelho e tal, e assim, super impactante e tal, mas a primeira coisa que eu pensei é, tira o foco do vermelho. Eu gostei da sua base que você pegou da inspiração do Manhattan, né? Sim. Com esse toque de cereja, então. Vai ser um coquetel derivado da família dos Manhattans. Ele vai levar, evidentemente, Ballantines, biter de cacau, vermute rosso e água de cereja amarela. Cinco minutos, valendo, vaga para a grande final. Está rolando, é Absolut Citrone? Isso, Absolut Citrone. É tipo um coquetel, então vai entrar uma bebida carbonatada. Vou colocar uma bebida carbonatada. Uma borbulha. Isso, exatamente. O nome do drink que eu fiz para a Glória eu chamei de Silhueta, que tem tudo a ver com aquele corpão maravilhoso dela. Todos na paleta de Glória. Olha só. Eu estou me sentindo contemplada. Não é? Eu acho que esse drink, sim, ele vai me levar para o final. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Parou. Deu. Ótimo. O que você nos apresenta aqui, por favor? É um coquetel que ele varia da família dos Manhattan. É um coquetel que tem a base de uísque. Tradicionalmente vai o bitter aromático, eu troquei por bitter de cacau. E para trazer um pouco do dulçor, eu coloquei um splash da água da cereja amarena. E para contrabalancear, para inclusive conversar com bitter de cacau, eu usei um pouco do Ballantyne's Bourbon Finish, que tem um pouco de toque mais achocolatado, mais abonilhado. E o Fine's para trazer um pouco de picância e de acidez. Você acha que isso tem a ver com sua personalidade? Tem um duo de Ballantyne's aqui? Tem. Ah, tem. Olha só. O Márcio, misterioso, como sempre. Não fala nada. Eu tento ali pegar pelo olhar. Eu resolvi utilizar a Absolute Citron para trazer um pouco dessa acidez, né? Que é essa tua personalidade mais forte, né? Mais ácida, mais elegante ao mesmo tempo. Utilizei um pouco de xarope de romã com um pouquinho do vermute seco também, um bitter de laranja. E eu trouxe esse verde aí para representar toda essa leveza também que você tem. E por mais que ninguém veja, tem uma leveza aí dentro. E caramba, ela veio de leitura pessoal. Espero que goste. Olha só. Hoje foi muito tenso. Sempre é tenso, mas hoje foi muito mais. O cítrico me contemplou legal. Obrigada. Olha, só vou dar um pontinho aqui, porque esse verdinho está bem murchinho. E ela é um espetáculo, né? Um espetáculo. Total. Então eu trabalharia melhor esse hortelã em síndrome. Tá, tá ok. Tá ok. Me lembra o Singapura Slim. Sim. Um pouquinho, não é? E eu não senti que a... Porque às vezes o canudo atrapalha a carbonatação, né? Você sente menos o borbulhar. A minha ideia, quando eu pensei no gin, foi que muita gente que eu conheço, assim como eu, antes de começar a fazer drinks, eu achava que gin tônica era uma coisa só, que tônica era o sobrenome do gin. E esse foi um dos primeiros que eu fiz, quando eu aprendi que gin se tomava sem tônica também. Então ele tem frutas vermelhas em sua homenagem. De alguma forma, eu olhei pra ele e esperava sentir um gosto ainda mais doce. Porém, a estética tá impecável. Obrigada. E ele tinha uma aparência de que era um drink doce. E o que eu queria era justamente o contrário. Que ele parecesse doce, mas que ele não fosse doce. Interessante. Não estavam divididos iguais, né? Eu acho que um ficou um pouco mais, sim. Que era o da glória. Que foi que eu peneirei no final. Somos três pessoas que sabemos o que estamos fazendo ali. Infelizmente, um tem que sair. Eu espero que não seja eu, né? Profissional. A palavra é profissional. É, isso aqui, desde o primeiro dia, tá muito forte. Eu, apesar de não ter a coisa da trajetória na mão, a minha impressão desse dia é emoção. Rola uma emoção forte. E às vezes brilha, mas às vezes atrapalha. É, pode ser a sua poção do amor, mas pode ser o seu veneno também, a emoção, né? Total, 100%. Cara, na hora veio isso, eu tava com outro drink em mente pra final e eu não queria usar assim. Na hora me veio esse e eu fiz uma coisa que eu achava que representava ela. Eu fosse o cliente e eles seriam os bartenders, claramente o resultado mais estável, mais consistente, eu ia sentir nesse lado. Então, temos uma decisão? Sim, eu vejo que sim. Sim, acho que sim. Unânime, inclusive. Unânime, inclusive. Umânime, inclusive. Umânime, inclusive.